Começou hoje o julgamento dos réus que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal julga individualmente os primeiros quatro acusados entre 1.390 denunciados. O primeiro a votar foi o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a condenação dos quatro réus. Os primeiros acusados julgados hoje são homens com idades entre 24 e 52 anos e de cidades no Paraná e em São Paulo. De acordo com o Supremo, eles respondem por crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra 1.390 pessoas. Para não irem a julgamento, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o fechamento de acordos de não persecução penal. Nesse caso, os suspeitos assumem o crime de que são acusados e, em troca, recebem punições mais brandas, como o uso da tornozeleira eletrônica, a entrega do passaporte e a necessidade de se apresentar periodicamente a um juiz. Segundo a PGR, advogados de 200 réus já entraram em contato para manifestar interesse em fechar acordos. Pessoas flagradas depredando prédios públicos na Praça dos Três Poderes ou suspeitos de organizar e financiar os atos não poderão assinar esse tipo de acordo.